Fala aí pessoal, André Misqueiroz, no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que vem acontecendo muito quando eu encontro com inscritos na rua, eu encontro com esse pessoal, sobre o mito do estudo perfeito. O mito do estudo perfeito, uma coisa que está sendo divulgada muito no YouTube e no Instagram. Então esse é o vídeo de hoje, hoje eu vou falar sobre como não desistir logo no começo da sua carreira para os estudos, por que você não sente vontade de estudar, por que você não está conseguindo avançar e como conseguir fazer um projeto de longo prazo que vai dar certo. Eu quero pedir que você inscreva no canal, siga meu Instagram que lá isso surge, a maioria dos vídeos que surge lá do meu Instagram, eu quero que você vá lá no meu Instagram, arroba André Misqueiroz, que é o meu Instagram, e já deixa o like que é para fortalecer o canal. Pessoal, o primeiro ponto, anotei aqui para não esquecer, começou com estudantes coreanos, os caras ligam a câmera e ficam 11 horas, 15 horas, às vezes 20 horas estudando sem parar. Alguns youtubers brasileiros começaram a fazer isso também, alguns que fazem a preparação para o Enem e começam a divulgar esses estudos perfeitos, pessoas que passam 10, 12 horas estudando. E muitas pessoas, eu inclusive agora no carnaval passei mal, devido a uma crise alérgica, meu lábio inchou. Na hora que eu estava tomando a medicação, tinha um inscrito do lado, o cara estava passando mal, porque estava ansioso por causa dos estudos, e não conseguia estudar e passou mal e não estava conseguindo viver por causa dos estudos, porque ele não conseguia fazer o que os caras falaram. Olha, existe no YouTube, você tem que entender o que é realidade e o que é ficção. Existem pessoas que passam a aparência que são tipo, você entendeu a palavra, né? Que a sutil arte de ligar o F, se você chegar, tudo hoje, você vai na livraria, tudo hoje, a sutil arte de ligar o F, a sutil arte de fazer o F, toca o F e vai para frente, né? Toma banho gelado, acorda às 5 horas da manhã, aí o camarada, o que é que ele faz? Ele não é acostumado a acordar às 5 horas da manhã, aí ele acorda às 5 horas da manhã. Aí no outro dia ele está cansado, aí acorda de novo às 5 horas da manhã. Chega do trabalho de meia-noite, acorda às 5 horas da manhã. E ele cansado e batendo aquele cansaço e bate depressão e bate, porque não é o ritmo dele, o relógio biológico dele não está acostumado com aquilo. Se você quer estudar, primeira coisa, você tem que ter uma meta definida, você tem que saber para que você está estudando, o que você vai fazer, entendeu? E outra, você tem que saber o que você vai estudar. Quando eu fui estudar para o concurso, graças ao meu bom Deus que iluminou minha mente, eu sabia qual era as minhas dificuldades. Matemática, eu fui para a base matemática, eu não sabia fazer fração. Eu voltei para as 4 operações em números decimais, eu voltei, fiz uma regressão portuguesa. Hoje eu estou fazendo do mesmo jeito, porque eu falo errado, escrevo errado. Então, o que é que você deve fazer? Outro dia eu comecei a acompanhar uns caras que corriam muito, uns caras corriam num pace de 5, 4.30 e eu passava mal, não estava conseguindo. Fui tentar correr todo dia, me lasquei todinho, peguei uma dor, quase me lesionei, porque eu fui acompanhar um ritmo que não é do meu corpo, que eu não sou acostumado. Primeira coisa que você deve fazer, vai começar a estudar, saiba as suas dificuldades, certo? Enumere suas dificuldades, olhe seu alvo, seu concurso, traça uma estratégia e outra, comece com 20 minutos. Pô, André, como é que eu vou passar no concurso com 20 minutos? Comece com um ciclo de 20 minutos. Dá uma pausa de 10. Você começa com um ciclo de 20 minutos. No primeiro dia você estuda duas horas nesse ciclo, e depois você estuda a quantidade de horas que você está tentando, porque você não vai conseguir, ou um cara que tem, que está acima do peso, um cara que nunca correu na vida e vai conseguir correr 15 km, ele pode até correr 15 km, mas ele vai ter consequências. Então, você pode até estudar 15 horas por dia, mas vai ter consequências na tua preparação. Entendo o que eu estou dizendo para você. Existe alguém falando besteira aqui no YouTube. Ah, André, eu tenho que acordar mais cedo. Beleza, você acorda que hora? Eu acordo 10 horas da manhã. Então, você vai acordar de 9h30, no outro dia você vai acordar de 9h, no outro dia você vai acordar de 8h30, no outro dia você vai acordar de 8h, até você, na outra semana, você chegar às 6h, para depois chegar às 5h. Porque se você não está acostumado nesse ritmo, você for acordar logo de 6h, meu amigo, logo de 5h da manhã, você vai se ferrar, vai ter consequências para você, não vai ser normal. Por quê? Ter o relógio biológico não está regulado para aquilo, isso vai trazer perjuízo para a tua saúde, teu sistema imunológico vai baixar, teu raciocínio não vai ficar legal, não vai ficar bacana. Outra coisa perigosíssima, esse negócio de dormir 4 horas por dia. Existem pessoas que dormem 4 horas por dia e eu tenho inveja branca dessas pessoas, mas eu já tentei, não consigo dormir 4 horas por dia. Meu amigo, eu fico igual o zumbi, eu fiquei uma semana dormindo 4 horas por dia, eu fiquei igual um zumbi, eu fiquei um monstro. Então, vai ter corpo que não vai se acostumar, meu amigo, ele só vai conseguir dormir 8 horas por dia. Cada pessoa é única. Cada ser humano, ele tem o seu limite. Então, você não pode pegar a mesma receita e dizer, eu não posso chegar aqui para o meu inscrito e dizer, estude igual eu estudo. Não, meu amigo, descubra o seu caminho. Descubra o que você vai fazer, como você vai fazer. Por isso que eu estou dizendo para você, comece com pequenos passos. Se você vai começar uma grande caminhada, uma grande jornada, tudo começa com o primeiro passo. Então, não importa a velocidade. Eu me lembro que eu estava correndo e passava uns caras. Numa velocidade tão grande, eu pensei assim, esse cara vai se lesionar. Nessa velocidade que ele está, nesse peso que ele está, e eu bem devagarzinho, 5km, bem devagarzinho, mantendo meu peso, mantendo meu ritmo, não consigo correr superior a isso. Resultado, o cara se lesionou com... Cadê fulano? Rapaz, sofreu uma lesão, teve que operar o joelho. Por quê? Foi correr um ritmo que não era acostumado. Então, você... Vou dizer agora. Primeira coisa. É importante você estudar no começo pouco e ir aumentando esse nível com o tempo. Não adianta. Você não vai conseguir estudar 10 horas por dia. Agora vai ter gente que vai sentar e vai estudar 10 horas por dia. Você tem que melhorar a sua qualidade de leitura. Então, você tem que ler mais do que assistir videoaulas. Um dos erros dos estudantes brasileiros é correr logo para a videoaula. Não, você tem que ler o assunto. Primeiro, você estudou a questão, o que é anafórico? Aí você vai lá, pesquisa o que é anafórico. Aí olha o que é anafórico em um site, lê com aquilo ali, depois volta. Depois, caso você não entenda, você vai para a videoaula. Então, a jornada... Por isso que o sistema educacional brasileiro tem um erro. Porque eles acham que é o professor que vai salvar... Que vai fazer um bom professor que vai fazer um bom aluno. Não. Um bom professor é aquele professor que faz o aluno ser independente. Você tem que ser independente. É aquele cara que sabe estudar e entender o assunto sozinho. E os professores brasileiros não estão acostumados a fazer isso. Eles simplesmente vão omitir o conteúdo. Então, existe também aquela história do gênio. Eu não sou um gênio. Eu sou uma pessoa que sempre tive que me esforçar. Então, meus resultados é fruto do meu esforço. Agora, eu tive colegas que os caras aprendiam com o vento. O vento batia nele e ele aprendia o que era oração subordinada. Aprendia o que era sentar. Aprendia a não separar o sujeito do predicado. Com o vento o cara aprendia. Ah, já aprendi sempre. Na minha faculdade de psicologia, tinha um cara que ele não lia e o bicho só tirava nota alta. O cara trabalhava. O cara era um cara gênio. Mas, quem não tem essa capacidade tem que se esforçar. Outro ponto. Cada um é cada um. Você é totalmente diferente. O maior erro que você pode cometer é querer se comparar com as outras pessoas. É você achar que olhar o ritmo do cara na internet e querer fazer igual. Descubra seu próprio caminho, seus próprios passos, sua própria maneira de aprender. Eu só aprendo lendo, falando. Porque eu fico voando. Eu só estudo por questões. Mas, tem gente que não vai aprender por videoaula. Tem gente que vai aprender. Enfim, são vários métodos diferentes. Nunca vai existir. Existe pessoa que diz assim. Ah, eu estudo 12 horas por dia. Aí, eu encontrei um cara no YouTube que ele estudava meia hora e passou um concurso. Ia pra festa, ia pra balada. Aí, encontrei um cara que contou pra todo mundo os seus planos e teve sucesso. Não, porque não conte pra ninguém dos seus planos. Esconda que estuda. Pô, meu irmão. E eu contei pra todo mundo que ia fazer um curso da polícia. Todo mundo fez a minha cara e eu passei. Então, cada um é cada um. Então, não vai existir um método universal, um planinho universal pra você. Não queira imitar os outros. Queira se inspirar. É diferente. Você tem um cara em que você se inspira. Mas, isso aqui eu posso pegar dele. Isso aqui eu posso pegar um pouquinho disso aqui, um pouquinho daquilo ali. O outro ponto é o culto à super produtividade. Meu amigo, tem dia que eu consigo estudar. Tô ali, estudo produtivo lá em cima. Tem dia, meu irmão, que eu não consigo. O bicho não anda. O estudo não anda. Não anda de jeito nenhum. Então, nós vivemos uma falsa. Nem tudo que você vê nos vídeos aqui do YouTube é verdade. Porque o cara faz uma edição de um cara super produtivo que acorda. Muitos desses caras que você vê top dos tops no YouTube porque aprendem a não procrastinar. Aprendem a isso. Ele não vive essa realidade, cara. A realidade não é essa. Ninguém é desse jeito, não. E deve ser uma vida muito chata, meu irmão. Você ser regrado em tudo. Você ter que acordar 5 horas da manhã, tomar banho de gelado, tomar não sei o que. Ser low carb, no fap, não sei o que. Meu amigo. O outro. Quando você vai construir uma casa. Veja bem. Quando você vai construir uma casa. Se você construir ela ligeira de uma vida, ela cai. Então, você tem que fazer as coisas com calma. Você quer passar num concurso. Tem cara com 18 anos em que já tá com a vida perdida. Inscrito que fala comigo, 18 anos, tá com a vida perdida. Eu tenho 18 anos, ainda não passei no primeiro concurso com a vida perdida. Meu amigo, você não tá com a vida perdida. Você tem tudo pela frente. Você tem 18 anos. O cara de 18 anos não tem um carro. Meu amigo. Você tem 18 anos. Eu com 23 anos comecei a estudar pra concurso. Com 23 anos, com 27 eu assumi meu primeiro cargo. Passei em vários concursos que eu nem ia assumir. Fazer pra SG, porteiro, negócio de TV. Fazer pra tudo. Nem ia. Saia minha nomeação, eu nem ia. Assumir. Aí, quando saiu da polícia, eu fui assumir. Então, quando demora um pouco pra você construir uma casa. Se a casa é construída do dia pra noite, alguma coisa errada tem. Então, primeira coisa. Quebre seu estudo em ciclos pequenos. Entendeu? Não queira estudar tudo ao mesmo tempo, tudo num dia só. Primeiro você vai classificar palavras. Vai direitinho. Vai construindo tua base. Só saia do assunto quando você entender. Não adianta. Se você não tá entendendo aquele material, lê em outro. Você tá estudando direito de processo ao penal. O material tá complicado. Pesquisa. Você tá estudando direito administrativo. Impessoalidade, moralidade, eficiência. Pá. Você vai. Não entendeu? Vai pra outro. Não entendeu? Vai pra outro. Não entendeu? Vai pra outro. Só sai dos princípios quando você entender. Tá estudando português? Meu amigo, só sai da oração subordinada quando você entender. Não adianta você tá. Ah, eu estudei. Eu passei o olho na matéria. Mas não entendeu nada. Então, quebre em ciclos pequenos. Perde tempo só com aquele material ali. Porque, veja só. Como andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Se você aprender alguma coisa que você massificou, você nunca mais vai esquecer. Então, os segredos é o seguinte. Nunca queira comer um boi num primeiro, nenhum dia inteiro. Então, comece com um processo progressivo. Comece estudando uma hora. Na segunda semana, duas horas. Na terceira semana, três horas. Na quarta semana, quatro horas. Siga um cronograma. Se não conseguir um cronograma, tem hora que eu estudo de frente pra trás, de atrás pra frente. Hoje eu vou estudar isso aqui, hoje eu vou estudar isso aqui. Enfim, esse negócio também tem cara que diz assim. Ah, eu estudo pra um concurso da PRF. O cara passa 10 anos pra PRF e não passa. Meu amigo, eu faço o concurso que eu quero fazer. Mas, André, não é assim. Só passa quem foca. Meu amigo, problema. Eu quero estudar assim. Eu quero fazer PCDF. Eu quero fazer PF. Eu quero fazer PRF. Eu quero fazer Polícia do Senado. Eu quero fazer... O que eu quiser fazer, eu vou fazer. Se eu vou passar ou não vou passar, eu não tô nem aí, meu amigo. Eu vou me esforçar. Aí chega um cara que estuda... Teve um cara que passou em primeiro lugar pra o Senado. Que estudava pra o Banco Central. Apareceu o concurso do Senado. O cara foi, fez e passou em primeiro lugar. Entendeu? Tava estudando pra... Existem coisas que você se aproveita em um concurso e te prepara pro próximo. Então, não existe essa fórmula de que focar que você tem que estudar só pra PRF. Porque se você estudar pra outro, vai sair do foco. Vai sair do foco, meu amigo. Problema. Eu quero estudar assim. Eu quero fazer quantos concursos eu quiser fazer. Se eu quiser fazer da PUC Civil, eu faço. Se eu quiser fazer do Senado, eu faço. Se eu quiser fazer pra PCD Santa Catarina, eu faço. Não me interessa. É aquilo que eu acredito. É aquilo que é meu projeto. E é aquilo que pode estar certo. Não queira... Não porque existe um mito no concurso. Existe uma regra que você só pode estudar pra um concurso. Não. Você é um concurseiro chibata. Porque você estuda pra vários concursos ao mesmo tempo. Brincadeira. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Foi mais um desabafo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse tipo de vídeo sem adição, assim, meio... Desabafo. Deixa aqui nos comentários um abraço. Fique com Deus.